Confira agora o resumo semanal de 3 a 7 de junho de a infância de Romeu e Julieta do SBT Segunda-feira, 3 de junho, capítulo 281 Gláucia se dá mal Eita, eita, eita E o que isso aqui quer dizer, pessoal? Vai ser presa? Vão descobrir aí os roubos dela? O que acontecerá com a Gláucia? Será que a casa caiu enfim para ela? Torcemos aqui para que fim, com certeza, para que a cobrona se ferre Fausto enfrenta os extraordinários Eita, eita, eita Que safado esse Faustinho Julieta se aconselha com Clara Se aconselha sobre o que? Sobre o Romeu e o Diego? Será? Karen e Patrick seguem confusos Confusos de que? Eles dois se declararam aí um para o outro? Que confusão é essa? Não entendi nada agora Lívia recebe alguns amigos em casa Terça-feira, 4 de junho, capítulo 282 Ian e Ellen cuidam de Laura Gláucia se faz de vítima Óbvio pessoal, óbvio que ela ia fazer isso Com certeza Então me, Daniel, discute Eita, eita, eita Será que pintou o término aí? Será? Amigos se divertem na casa de Lívia Branca confronta Fausto E é agora que ela cobra aí o interesseiro safado Quarta-feira, 5 de junho, capítulo 283 Vera e Mariana veem Romeu e Julieta juntos Eita, eita, eita O barraco vem agora, pessoal Bassani ajuda Leandro Gláucia sofre sem dinheiro A casa caiu, cobrona A casa caiu Eu tô achando aqui, pessoal Que as contas dela serão bloqueadas Tô desconfiando disso Thelma fica mal com o fim do namoro Eita, eita, eita Não falei pra vocês? Terminou Thelma e Bernardo saem juntos Quinta-feira, 6 de junho, capítulo 284 Pedalzeira e extraordinários se encontram no MDI Gláucia se aventura na cozinha Bassani desabafa com Leandro Carinha pronta no restaurante do armazém Aí não, né, pessoal Voltou a ser a cobrinha? Será? Sexta-feira, 7 de junho, capítulo 285 Patrick e Karen têm uma nova discussão E eita, 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 pessoal Começaram aqui a enrolar o Catrick Assim como enrolam o Romieta Ai, 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 ai Hélio confronta Fausto sobre as cartas Não falei que era ele? Não falei que era o pilantra, gente? Gláucia toma uma decisão A família Campos descobre as falcatruas de Vitor Se ferrou, galera A casa caiu bonito aqui para os dois na semana que vem E bom, meus amigos e minhas amigas Isso aí vai ser tudo o que vai acontecer Na próxima semaninha de infância de Romeu e Julieta do SBT E conforme vocês puderam conferir Galera, a próxima semana aí é marcada pela casa Caindo aí para a Glaucia e para o Vitor E se vocês gostaram de conferir o resumo semanal da próxima semana Já vou pedindo para vocês que não deixem de deixar o like de vocês E também para que não deixem de descer aqui embaixo E se inscrever no nosso canal Para receber muitíssimos vídeos da infância de Romeu e Julieta De forma geral Fiquem todos com Jesus Cristo Abrações ao próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal